DJ Vitor RZK E o DJ Vitor Na produção É babu de milhão Sei lá, as vezes me sinto assim Meio pá, o mal olhado sai de mim Luta pra ver os progressos fluir Vou lá, tenho minhas contas pra pagar Sonhar, um dia eu vou ganhar din-din Voar, acima das nuvens Lançar, um foguetão por mês Que vão falar, que eu sou a bem-ruder Mais uma noite, mal dormido, choro e a oração E em um beco sem saída, encontro a solução Não posso me jogar, vida louca não dá O que fazer não tenho nem da condição Fete carona no busão, uou uou Pulei com a traca na estação Yeah, yeah, logo mais novo dos irmãos No corre da alimentação E tá suave, vai passar Deu bom, daqui uns dias vai girar Munal, e quem me criticou Vai me ver vencedor Eu vou tirar, de giro o foguetão Cruza os dedos Fé na vitória Vai sem medo Vida vai mudar, menor sofrimento Tá na memória E o torpedo Eu vou acelerar O menorzinho da favela venceu E tá blindado com a proteção de Deus Menorzinho da favela DJ Vitor DJ Vitor DJ Vitor Sai de mim, luta Pra ver os progressos fluir Vou lá Tenho minhas contas pra pagar Sonhar Um dia eu vou ganhar din din Voar Acima das nuvens Lançar Um foguetão por mês Que vão falar Que eu sou a bem-húder Mais uma noite Mal dormido Choro e a oração E em um beco Sem saída Encontro a solução Não posso me jogar Vida louca não dá O que fazer não tenho nem da condição Fete carona no busão Pulei com a traca na estação Logo mais novo dos irmãos No corre da alimentação E tá suave, vai passar Deu bom Daqui uns dias vai girar Munda E quem me criticou Vai me ver vencedor Eu vou tirar Gira o foguetão Cruza os dedos Fé na vitória Vai sem medo Vida vai mudar Menor Sofrimento Tá na memória E o torpedo Eu vou acelerar E o menorzinho da favela venceu E tá blindado com a proteção de Deus E o menorzinho da favela venceu E tá blindado com a proteção de Deus E o menorzinho da favela venceu E tá blindado com a proteção de Deus E o menorzinho da favela venceu E o menorzinho da favela venceu E tá blindado com a proteção de Deus DJ Vitor É RZK E o DJ Vitor Na produção É papo de milhão E a dificuldade nunca vai ser maior que minha motivação Fé 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 Obrigado.